Nós do Instituto Amato entendemos que todos os órgãos do corpo interagem entre si sobre o comando da mente e é assim que cada paciente é cuidado, com a devida atenção e análise para preservar e melhorar a sua saúde de forma global. Oferecemos um hospital dia, um sistema que apresenta infraestrutura com a mesma segurança de um hospital tradicional, para a realização de cirurgias de pequeno e médio porte, que não exijam pernoite. O desenvolvimento da anestesia e os avanços nas técnicas minimamente invasivas permitem a execução extra-hospitalar de diversos procedimentos médicos. O Instituto Amato é especializado em cirurgia vascular e endovascular, cirurgia plástica, neurocirurgia e cirurgia da coluna. Além disso, também oferecemos outras cirurgias e tratamentos especializados. Contamos com uma equipe clínica altamente capacitada e sempre em contato com as inovações e avanços da medicina. Nossas instalações foram planejadas especialmente para oferecer conforto e tranquilidade a todos os nossos pacientes, com devido suporte e estrutura clínica de qualidade. Instituto Amato, cuidando da sua saúde com competência e devoção. Instituto Amato, cuidando da sua saúde com competência e de saúde com competência e de saúde com competência. Instituto Amato, cuidando da sua saúde com competência e de saúde com competência. Instituto Amato, cuidando da sua saúde com competência e de saúde com competência. Instituto Amato, cuidando da sua saúde com competência.